Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Tá procurando um celular com tela grande que vem recheado de recursos legais? Ah, então vem conhecer o Galaxy J8. Mas antes se inscreve no meu canal, tá chegando um monte de novidades. Olha, pra começar eu já vou mostrar a tela dele que, assim, tá muito caprichada. Ela tem 6 polegadas e vai de ponta a ponta praticamente, o que é ótimo pra ver os detalhes de tudo que você estiver assistindo. Além disso, o display ainda vem com uma tecnologia que realça as imagens, dá mais brilho, contraste e as cores. Ah, as cores, elas ficam bem mais naturais e vibrantes. É o show à parte. Ainda mais pra quem acompanha as séries da Netflix no smartphone ou tá sempre curtindo um game novo. Aliás, se o assunto for jogos, fique sabendo que o J8 tem processador de 8 núcleos e memória RAM de 4GB. Chega! Chega daquela história de ficar com medo do último lançamento não rodar no seu celular. Aqui é desempenho, pessoal. Tanto é que você pode usar aplicativos de bate-papo sem pausar seus vídeos. Quer mais? O J8 tá muito bonito também. Tá disponível nessas cores aqui e traz o sensor de impressão digital confortavelmente aqui atrás. Assim fica bem fácil de desbloquear o celular, né? Isso sem falar que tem como usar a câmera frontal e deixar que o seu rosto seja a senha. Demais, né? Mas calma que as câmeras têm outras surpresinhas. A frontal, por exemplo, tem nada mais, nada menos que 16 megapixels. Além disso, ela vem com flash LED pra você fazer selfies lindas, mesmo em lugares, digamos, não tão iluminados. Agora, a traseira, olha, me surpreendeu com os efeitos que ela trouxe. E isso é muito graças ao fato dela ser dupla. Tem uma câmera de 13 megapixels e outra de 5. Aí, é soltar a criatividade pra fazer vários cliques divertidos. Tem como desfocar o fundo e deixar o objeto em primeiro plano nítido, adicionar formas como corações ou borboletas na foto desfocada, colocar um efeito granulado no cenário e até dar movimento ao objeto principal, criando um GIF com charme cinematográfico. Olha, são tantas as opções que eu nem sei. Hum, a verdade é que dá pra perder um bom tempo aqui e se divertir com os resultados. Tudo isso em um celular que tem 64GB de capacidade pra guardar os seus conteúdos e ainda pode aumentar esse espaço todo pra até mais 512GB com um cartão. Além de bateria que não te deixa na mão e pode durar o dia todo. Nossa, quanta coisa legal, né? E pra não perder nenhum conteúdo como esse, passa lá no meu canal. Tem unboxings, reviews, tutoriais e vários outros vídeos legais. Te espero!